A apresentação dos cinco suspeitos de participar de roubos a residências e comércios em Poços de Caldas foi no meio da tarde de hoje na Delegacia Regional de Polícia Civil. Odilon Pereira, Matheus Morelli, Bruno Guilherme dos Santos Fernandes, Tiago Augusto Pereira e Felipe Carvalho, conhecido como Filipinho, foram presos na manhã dessa segunda-feira. Alguns deles já tinham sido até apreendidos, ainda enquanto menores, por ato infracional análogo ao crime de roubo. Nós tivemos também uma prisão. Um dos suspeitos presos hoje já havia sido preso com algumas peças de moto roubada no começo do ano. Então todos eles já são conhecidos no meio policial. A operação, intitulada Cavalo de Aço, envolveu 60 policiais civis e 12 militares da 18ª Companhia de Missões Especiais. Além dos envolvidos, também foram apreendidos celulares, dinheiro, capacetes, videogame, tablet e um pé de maconha. A quadrilha agia com extrema violência, amarrando as vítimas, invadindo ou a residência ou então abordando as pessoas que se encontravam perto de suas residências com arma de fogo. E a partir daí, em alguns casos, há o relato de que algumas das vítimas eram mantidas com a liberdade restrita pelos suspeitos. E posteriormente elas eram até mudadas de carro, em alguns casos, e eles retornavam para a residência para levar eletrônicos, celulares e outros objetos de valor. Um dos suspeitos é acusado de participar do assalto à Casa Lotérica no Jardim Contre Clube no início desse mês. Para a polícia, o grupo pode estar ligado a uma quadrilha presa no dia 11 de fevereiro, em Águas da Prata, depois de assaltar um posto de combustível. Com a apreensão dos celulares, nós identificamos que existe uma ligação muito direta entre os suspeitos que foram presos hoje com os suspeitos que já haviam sido presos. E nós estamos criando esses vínculos dentro da investigação para comprovar a existência de uma quadrilha. A ação começou às seis da manhã. Ao todo, foram cumpridos 20 mandatos de busca e apreensão e cinco de prisão, em 23 locais da Zona Sul e na área central. As investigações ainda vão continuar. A investigação, ela prossegue, né? Ela ainda não foi encerrada. Hoje nós já tivemos contato com algumas vítimas. Uma delas veio até a delegacia e reconheceu aparelhos celulares, reconheceu também vários relógios que foram apreendidos na residência de um dos suspeitos, e reconheceu algumas garrafas de bebidas que foram levadas do local.